E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Olha que sol maravilhoso nesta manhã de domingo. Nós sabemos que a volta à normalidade demorará muito e talvez nunca voltemos à normalidade. Mas nós precisamos. A reabertura dos comércios é imediata e sim gradual. Nós temos hoje os mercados lotados, as farmácias lotadas e de que forma? Nós estamos mantendo as distâncias de segurança, quando a gente encontra amigos, nós não vamos lá abraçar, tocar nas mãos, nós estamos cumprimentando de uma outra forma, nós estamos aprendendo e vamos continuar assim. No entanto, as pessoas precisam entender que todos nós vamos sentir os efeitos da pandemia de formas diferentes. Ele é, mas nós precisamos manter o isolamento total e nós temos muitos argumentos para isso, inclusive dentro do próprio governo. Nós temos, por exemplo, o ministro da Saúde, o Mandetta, querendo o isolamento total. O ministro Moro, apoiando. O Paulo Guedes, como cidadão, apoiando. Nós temos o Marcos Pontes, que o camarada foi para o espaço e disse que nós temos que ficar em casa. Então é claro que o isolamento é uma forma segura de as coisas melhorarem. Só que nós já estamos há mais de 15 dias no isolamento e nós precisamos voltar, porque senão o governo vai ter que continuar custeando, de repente, programas sociais que já faz e vai ter que começar a ajudar de forma efetiva pessoas que até agora não estão nos cadastros quando não precisar. Então é necessário que a gente pense, sim, na reabertura dos comércios de forma imediata. E não só, de repente, dos essenciais colocados nos decretos, mas as pessoas, os cabeleireiros, manicures, mecânicas em geral, tudo voltar a funcionar. E é isso que eu tenho falado. E não é algo, quando a gente fala isso, ah, Bolsominion e tal, a gente não defende o governo Bolsonaro até embaixo d'água. Nós aplaudimos os acertos, eu sempre digo, quando a gente aplaude os acertos, as pessoas dizem Bolsominion. Quando a gente critica é porque você é petista. Nós estamos nos extremos e eu percebo, até pelos comentários, que a gente tem uma dificuldade imensa de discutir essa questão. E a maioria das pessoas dizem, logo, você não é médico, você não é infectologista, como que você vai discutir isso? Então você não tem uma lógica para construir a argumentação. Mas nós temos, nós estamos vivos. E claro, a saúde é muito importante, os infectologistas e todos o que estão dizendo. Eu estou falando de um plano de ação, não é uma rebeldia. Ah, vamos abrir tudo? Não, nós estamos seguindo as autoridades e os conselhos. Por exemplo, agora estou gravando esse vídeo enquanto retorno do meu trabalho, por conta desse sol maravilhoso. E eu estou ouvindo. E como tenho pensado nisso e comecei a defender a causa e vou até o final, sobre essa reabertura do comércio, eu quis gravar essas palavras para vocês. Vamos reabrir os comércios de forma inteligente e gradual com um plano. E todos nós que estamos com medo, com pânico ou dizendo que só somos cautelosos, vamos ter prudência na hora da fala, porque a pandemia vai passar. Esse período passará, mas aqueles insultos, eles ficarão gravados. E quantas amizades desfeitas por tão pouco, só pela paciência e pela capacidade de ter serenidade na hora de ouvir o outro. Estamos juntos, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.